Secretário Fábio Villasboa, o senhor tem sido pioneiro em pregar o uso disso aqui, de uma máscara, mesmo que seja de tecido, não precisa ser máscara cirúrgica, e também o pioneiro em falar sobre isolamento e distanciamento social. Ontem tivemos manifestações em Salvador e em vários pontos do Brasil, em que muitas pessoas estavam próximas, aglomeradas, sem máscara, inclusive alegando a necessidade de não ter distanciamento social. Hoje, ou ontem mesmo, o senhor respondeu dizendo que gostaria muito que essas pessoas assinassem um termo, abrindo mão dos leitos de UTI, que elas possam vir a precisar. O senhor continua com essa proposta? Vai só assinar um termo para não querer o leito de UTI? É evidente que uma pessoa que está cometendo um atentado à saúde pública, que é sair se misturando umas com as outras e espalhando epidemia, ela está cometendo um crime tipificado, é um crime contra a saúde pública. Espalhar epidemia é um crime que prevê prisão. Então, se essa pessoa é irresponsável ao ponto de fazer isso, e de forma deliberada e consciente, nada mais justo que ela venha a abdicar formalmente de uma intervenção terapêutica salvadora de vida, como a intubação e colocação em ventilação mecânica, quando ela ou o pai, o parente, pai, mãe, filho, vier a ser contaminado. Ele está tirando o direito de outra pessoa vir a ser salva ao estar ampliando a contaminação, o contágio da população. Então, por mais duro que isso possa parecer, eu acho que quem anda fazendo isso, preconizando o fim do isolamento social, preconizando a distensão das medidas adotadas até agora, deveria primeiro abrir mão de receber a terapia independente de ser pública ou privada. Porque muitos desses, por acharem que estão protegidos por planos de saúde privados, acabam achando que não vai faltar leito de UTI, não vai faltar respirador para eles, caso eles ou seus parentes próximos ligados diretamente venham a precisar. E é um engano, porque na medida em que a epidemia espalha, ela não respeita classe social nem bairro.